29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Salve rapaziada! Olá Marilene! Colocando o GFM00 esse ano, mais um videozinho pro canal. E hoje nós tá indo num encontrozinho ali galera, de carro abaixado. Eu, Gustavinho e o Iguinho aí ó. Olha lá. Mais a galera, nós tá aí junto aqui. Bora se jogar né galera. Eu vou filmar pra vocês lá como é que vai ser o encontro lá. Tamo junto. Olha o Iazinho, pegou o carro do velho, já que o dele tá pintando para-choque e veio nela. Sem maldade. Essa é a dona do Levy. Só carro doido. Os carros, o polozinho doido ali ó. Com adesivão GFM. Chevetão meu velho ó. Só fiozinha doido aqui. Crosme, tô doido, tô doido. Olha meu menino, já tá mastigando. O que tu vai fazer, macho? Comprar um chocolate pra mim? Sim. Certo. O que que é esse trem que vai virar ó? Vira. Vai pilar o carro ainda. Vai pilar, vai pilar. Vamos. Certeza. E aí, Chuck Norris? Corra ou não? A fosquinha do Paulinho aqui ó. Paulinho Paiacana. Hã? Olha o tetinho do homem. Vou arrumar o meu Paulinho, né? Vai bater um corre junto. Aí, tem até cortina. Ó. E aí, minha mãe tinha um carrinho desse aqui quando eu era novinho, moço. Meu, rodava pião nele, viu? Deixa, gente. Dessa cor com essas rodas. Ó, mosquito. Ó. Ó. Vamos. Certo. Você arrumando essa confusão de novo, Vinícius. É, Vinícius. Quanto é beleza. Ô, o carro do homem, rapaz. Isso aí. Vai. Não, senhor. Tô filmando, senhor. Você vai buscar a patinha de novo, Vinícius. Eu tenho que filmar, ué. Pegando a galera, arrasta com a roda pro seu lado, pô. Pera aí. Ponto demais. Esse é o gerente de todos. Ponto demais. Aí sim, hein? Tá bom, mano. Tem que chegar mais pra ela ficar bem na quina lá. Não, mas ela tá falando que ia existir agora, então, se é ele, dá uma boa. Olha a derra, olha a derra. Ao vivo. Bora. É ao vivo, hein? Ó, não pega não. Amarrar, sinto aí. O que é, pô, pô, zú? Vai pegar uma rádio lá pra lá. Aqui, ó. Amarrar, derra. Puxa, aperta daí primeiro, um carrinho. Onde que é essa? Você tá amarrada? É, evento clandestino acontece de tudo, com certeza. Opa, pô, zúdo. Safado. Ele gosta, olha lá. Tira essa corda aí. Deixa eu ensinar aí como é que tu trabalha com isso. Pra cá é só pra segurar, o negócio tem que puxar bem pra lá. Mas assim, essa cinta aqui, ela tá puxando só pra frente. Como é, rapaz? Ou seja, arrebentou cinta demais. É, foi isso, tô com experiência. É. Marrou a moto, eu falei assim. Só o Frei botou só na... Falei pra ele, vai arrebentar. Essa corda não aguenta não, vai arrebentar. O que aconteceu? Ela caiu. Aí, Tavinho, ó. Você digitava influência agora? Não. Não tinha, só bota pra que eu mandar. Aí, aqui que eu mandava. Quem que trouxe? Tacadão da cerveja, né? Aí, dou valor, hein? Um dos meus, dos caras que eu sou mais fã. Tacadão da beija. É? Ele mandou até uma caixa térmica aí, ó. Caixa térmica, cerveja. Tira gosto. E mandou uma coca por síndrome, não? Mandou esse Guaraná Jesus, só. Vou acertar essa cabeça. Eu quero, hein? Pode ir? Pra mim. Uai. Queria fazer o storyzinho? Eu não tô com internet, não. Tá. Eu vou cortei as mãos, né? Agora a gente vai botar as pessoas. Essa é nova, meu. É, só o que trazer aqui, ó. Não sou, uai. Minha camisinha é até de IGFM. A sua é de Serafine. Tira com ela. Acho que minha mulher me deu. Ela não deixou usar ela pra isso, não? Mentira. Será que eu não posso nem beber? Anda, moleque. Já tá toda cheia de graxa? Tá. Tá, aqui. Você que pegou, uai. É, rapaziada. É? Pesa no colo, aí. Não, não. Mais nós, agora. Ó o fundo dele. Pignite. O que que é isso? Certeza que eu já brinco de garrafa. Gostou? Boconheiro. Boconheiro. Se liga. Mas tá esperando a nossa ficar muito pronta. Muito doida. Quase doida. A única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. E o grave doido do Brasil. Trincão. Jogada, antena. Tomar um grauzinho de malandro. Aí, ó. Jogada. Você viu lá? Acabei de arrumar, uai. Vai falar pra ele que eu roubei, não. É. Eu vi lá. Essa aqui também... Não, essa aqui tá... Não, ela tá no padrão. Ela tá no padrão. Olha que esse carro doido. O que eu gostei foi dessa aqui, ó. Aqui não teve dó, não. Que jogo. Eita, que carro doido. Olha aqui, velho. Carro zero. O que é isso, galera, velho? Poxa, cadê o sol pro chofer ficar endoidado aí? Olha pra vocês verem, doido. Olha. Olha pra vocês verem de novo. Aí, sim, viu? Essa aqui eu filmei. Ela o dia que nós foi no encontro. Carro doido. Trincando, velho. Cadê o... Ó, deixa eu ver de novo. Licença. Pode educação na primeira vez e não pedir licença. Olha aí, que doideira, só. Olha o cheirinho dela de tutti-frutti. Eu gostei, viu, Júnior? Sai, é Juscelinho. Vem cá, Juscelinho. Temos todos para dominar o mundo. Certo? Vocês dois... Vocês dois são irmãos? Se liga, filho. Aqui, ó. Olha que bacana. É zero? É zero? Carro doido, velho. Ô, vamos organizar. Essa placa aqui tá errada, hein? Nem meu avô não anda assim, hein? Não, vamos organizar. Tem que dar uma entortadinha. Careceu, careceu. Não. Vamos organizar os meninos. Oi, Fluminense. Olha que cara bonita. Ai, que gato. Os meninos de FM. Vou falar que eu não vou dar ataque em você, não, viu? Mas um dia nós se encontra. Ah, do pai do posto. Propriedade. E o dia do... E aí, vequinha, você é mil? Vai gostosinha, né? O perucão compra a briga pra mim. Você trabalha no FH, cara. O perucão quase... Quase virou o... É, o porta-retrato. Por causa de quê, velho? Botou o trupação lá na Serra da Saudade da Côte. E você? Tava onde? Eu tava no fundo. Ah, 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 ah. E no fundo ele ficou... E no fundo ele ficou... E no fundo eu fiquei. Porque quase que eu perdi o gerente da empresa do meu pai. Porque chegou lá e cagou nós dois. Foram, pô. Nossa, se for pra ver mais uma vez, eu não venho mais nunca no BH. Eu trabalhava de gravatia. Afinal, não sabe? Quem tomou taca? Eu. Você assumiu a taca? Tá em veca ainda. E depois ele falou pro Cacá um dia. Não posso correr com o perucão, não. Não vai morrer. Tem que ser por nada, eu pro outro. Não pode. É errado, viagem. E é dentro da faixa. Do jeito tem que ser, viu? Esse dia aí até ele falou assim. Era caixão fechado, doido. É dentro da faixa e nada mais. Não, você botou dentro da faixa, não. Você botou dentro da faixa, não é dos contos. Aí o FH tirou. Aí foi lá pro Agropólico e era lá embaixo. Onde, onde cabe dois. Não. Tem que botar dentro da faixa. Ninguém anda dormindo com fome. É, deixa eu chegar pra trás. Tem que ver que eu descer. Tampou a tela aí. Esse aí não aguenta não, ele endói. Então se chegar, tá largado. Sai do pato, você não vai ficar. Vocês ficam sabendo? Eu vou cantar um trem pra vocês e pra vocês. Fala que a caixa, o diferencial. Só tá virando o avesso, amigo. Que não vai dar fazer o horário. Volta aqui, senhor. Pra você contar o caso. Só mais esse. Já contei, amigo. Que o diferencial dele tava virado que ele perdeu o horário. Fala aqui, senhor. Fala aqui, senhor. O quê? Que o diferencial tava virado que ele perdeu a feira. Fala a verdade. Cadê você, gordinho? Influência. Vem cá. É o diferencial dele torceu pra frente. Você ficou sabendo disso? Diferencial. Dizer nilo. Falei, essa aí não procede o diferencial, não. É o motor caindo, senhor. É o motor caindo e o quê? É o motor caindo e o quê? Ele achou que não tava endoidado. Mostra aí os áudios. Aí até a mulher dele tá de prova. Mostra os áudios. O negócio de trabalhar com provas, né? Só mostra o tanto da endoida. Quais não tem áudio desse gordinho, não, galera? Mostra aí. Aperta. Esse aqui é bom. Esse aqui é bom. Não tem coisa minha, não, senhor. Ontem eu até achei que era loucura, mas ainda... Tá vendo, pessoal? Não faça isso em casa, pelo amor de Deus. Não me mata de vergonha. Nunca bota um carregado de verdura e acha que é o tal endoida. Doido de novo, né, amarelo? Índio. Doido, tô doido. Índio tá pra lá de Londres. Ai, peraí, meu Deus do céu. Não, só pode vir. Eu tô brincando, só tá longe. Quando bater eu falo. Pode vir, mano. Pode vir, senhor. Tá longe. Ué, eu falei pra ele quando bater, se eu falar, velho. E resumindo, mais uma vez, não sei o que o Gustavo engravou. Mas nós é um dos últimos a ir embora. E olha que hoje era pra eu ter ido embora rápido, hein? Hoje não tem desculpa, não. Hoje não tô na caminhão, nós tá de carro. Eita, carro doido, mano. Se o caminhão tava falando, não, é porque aqui tá cheio de carro, não tem como eu sair. Ó, me ajuda aí. Como é que você vai entregar o ouro no meio de um vídeo? É aí. Vou entregar o jogo mesmo, viu, patroinha? Tô aqui danando aqui. Ainda bem que ela não vê os vídeos do caral, eu acho. Eu acho. Não é certo, não. Bora se jogar então, né, galera? Agradeço que todo mundo tenha visto o videozinho até o final. Pode ser, eu posso abençoar cada um. Mais uma vez, eu bebo do cinto, tomando de conta. Lembrando que aquela laranjinha ali, ó, pode ser sua. E já são os últimos dias. O link tá na descrição do canal. Vem aqui no link aí, garanta logo seus números. Um número em R$15,00, cinco números R$50,00, sai R$10,00 cada número. E 15 números por R$100,00, sai R$6,66 cada número. E pra quem compra mais números, leva uma caixinha JBL. Zera na caixa, tamo junto. E aí, próximo carro pra vocês é essa aqui, ó. Doida, viu? Zera, viu? Aí, galera, pra quem gosta de modificação, vou mostrar pra vocês isso. Aí é modificada de acordo, ó. Teto. Vai pra vocês aí. Mostra pra nós aqui, Tcheknoyles, as modificações que tem no seu carro aqui, pra galera curtir. Ok. Sobe, galera. Fala aí seu nome pra galera. Pati Minas. Meu nome é Tadio, Christian, Pati Minas, Minas Gerais. A pavelinha surfe aí. Estila a nossa pretinha, né? É, igual a pretinha que você sorteou, né? Isso. Na época, né? Surfe no documento. Mostra as modificações aí, básicas. A placa, galera. Até a placa tem arrastadorzinho pra frente. Dizer que dá pra colocar a placa onde quiser. Tem um spoiler, é, igual do patinete, hein? É um spoilerzinho, né? Um lipezinho. E esse farol? Farol adaptado, feito em casa. Feito em casa? Feito em casa. Só o rapaz tirou a lente pra mim. Feito em casa, a gente pintou ele, colocou o projetor, instalou tudo. No que farol doido. E eu já tinha comentado isso aí com os meninos esses dias. Olha esse farol por dentro. Setinha, a gente tapitou, cortou. Setinha, tá parecendo a patinete. Cortou o paralano de um polo, original. Cortou aqui, soldou, pra dar o vínculo, né? Aham. Cortou a setinha. É, porque a surf não tem, né? Não, não. A surf não tem, não. Setinha no retrovisor também. Ó. É, setinha no retrovisor. Funciona tudo, né? Tudo. Tudo funcional. Tudo tem que funcionar. A única coisa que não funciona é a cabeça dos caras que estão gravando. Vamos abrir aí pro pessoal ver por dentro aí. Abra aí pra nós aí. Olha o tento. Dá vontade aí, ó. O chofer é muito doido aqui. Aí, ó. Olha por dentro. Volando, ô, velho. Volantão, ó. Volantão carbo. Chave, chave de volta. Chave, você tem que ter, né? É, o chofer. Aí, ó. Olha o tento, galera. E o volante sai ainda. É, igual o meu. Aperta ali atrás, ali. Ele sai. Olha o tento, bem adaptado aí pra vocês verem, galera. Colocado, hein? Você que colocou, Zé? Não, aí foi o... O rapaz instalou pra mim. O que instalou pra mim? É, cinto, esparco. Cinto, esparco, né? Pra dar uma agressividade, né? Uma esportividade. Pra galera dormir. Quem vai dormir, é passageiro. Aí tem uma coisa aqui também, ó. Ó. Irmão caminhãozeiro. Aí sim. Aí, CZ, estribo. Olha lá. Tem canal no YouTube? Tem um canalzinho lá. Charles Fecha. Charles Fecha, cara. Já acompanha aí. Já se inscreve no canal dele aí, ó. Não, é aí. Tem que pegar os carros todos no evento aí. Doze. Lanterninha de LED. Lanterna de LED. Colocou uma adaptação lá embaixo também, uma terceira luz. Aí sim, doida. Faltou os três foguinhos, né, CZ? Foguinhos. Olha lá, ó. Hã? Faltou? Aí. Esse aí tem uma marra-cavala ali, ó. É, tem um negócio ali, hein. Aí sim, ó. Olha lá o Chuck North, CZ ali na antena. Todo se jogando. É isso então. Se inscreve no canal do Christian aí, porque o carrão dele é doido. Prazerão, hein, galera. É nóis, velho. Tamo junto, meu velho. Valeu, viu, poça? Satisfação é nóis. Tamo junto.